Olá, tem show intimista nesta sexta no Espaço Magnolia que fica na 24 de outubro em Cuiabá. Estela Seregate e John Stewart farão releituras de obras de compositores brasileiros. O Teatro Fúria apresenta o Pirata e Deus dias 2 e 3 no Cine Teatro Cuiabá. O espetáculo vai ser bilíngue com tradução simultânea em libras. Ingressos, 20 reais a inteira. Um barril, aboreste. Se tiver tabaco, vale 20 quilogramas a bordo. Tabaco, 20 quilogramas a bordo. Se tiver pete, vale 10 quilogramas a bordo. Ainda no Cine Teatro, sábado à noite, tem a Companhia de Arte Trapézio de Jaciara com o espetáculo Era Uma Vez, baseado no mito grego de Ícaro, com o toque do sertão nordestino. A entrada é gratuita. Gustavo Lima vai fazer show nesta sexta na Musiva, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá. Ingressos na casa de festa ou no local. E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você pode... Nico e Lau também fazem show no sábado à noite. Um relacionamento quase perfeito. Vai ser lá no Teatro Zumira Canavarros. Que horas? Pra ficar sabendo, liga 9975 55 13. Pra rir do começo ao fim. E dessa vez, nós pagamos toda a conta, né? Ainda não, Lourenço. Você também gasta demais, ó. Ai, que vergonha. Sábado, o grupo de amigos da trilha faz excursão Pela trilha histórica do Rio da Casca Passando pela primeira hidrelétrica do estado A Casa do Governador Uma construção neoclássica de 1929 Duas cachoeiras e uma escada de 114 degraus Fim de semana, o Goiabeiras Trend Carnaval Traz moda, beleza e música A abertura na sexta noite no shopping Vai ter bate-papo com profissionais da área Workshop e animação do DJ Tiago Faizão Sábado vai ter palestra com nutricionistas E desfile Na quinta, dia 8 Tem Carna Rock na cervejaria Cuiabana Que fica na Rua das Flores Bairro 23 de Setembro em Várzea Grande Vai ter open bar, food trucks E muita música com as bandas rocks e imitáveis E agora voltamos às dicas do cinema Está em cartaz o filme Touro Ferdinando para a criançada Até que um dia É tudo seu Tudo mudou Tá vendo o encano? Nina! Ferdinando! E Maze Runner, a cura mortal I can handle Thomas He'll show up eventually That's what I'm afraid of Obrigado.